Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Tomorrow, beleza? Bom galera, esse aqui vai ser o primeiro vídeo, quero trazer umas dicas pra vocês, tá? Que esse jogo aqui, cada local do mapa tem um item específico, tá? Então eu vou começar aqui na floresta, vou mostrar pra vocês aonde pegar a mochila nível 2, beleza? Bom galera, cheguei, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui onde nós vamos, vai ser aqui ó, onde tá a setinha tá apontando aqui, esse cruzamento aqui, tá vendo? Nós vamos nesse cruzamento aqui ó, que vai ter um ônibus aqui e é nesse ônibus que nós vamos estar pegando a mochila nível 2. Lembrando que nem sempre, tá galera, nem sempre a mochila vai vir de primeira, tá? Às vezes demora, você tem que voltar lá duas, três vezes ou até mais pra estar vindo a mochila. Eu vou estar mostrando pra vocês a minha técnica de como tá pegando a mochila nível 2, tá? Deixa eu mostrar um inventário aqui ó, estou com a mochila nível 1, tá vendo aqui ó, só tem seis espaços. Quando a mochila, eu pegar a mochila nível 2, vai liberar esse segundo espaço aqui ó, e a mochila nível 3 vai liberar esse terceiro espaço. Só que a mochila nível 3 ainda não tá disponível no jogo. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, esse jogo é o Tomorrow, tá? Esse jogo não tá na Play Store, ele tá em desenvolvimento, beleza? Mas na descrição aqui do vídeo, eu vou estar deixando o link pra vocês estarem baixando ele, beleza? Então, assim que eu chegar lá no mapa, no local do mapa, eu volto falar com vocês, beleza? Bom galera, chegamos. Vamos lá. Pra vocês pegarem a mochila nível 2, é só fazer exatamente o que eu vou fazer aqui ó. E aproveita aqui ó, pega esses javalis aqui ó. Que é couro. Beleza, aqui eu vou pegar só o couro, não quero carne, tá? Opa, peguei a carne sem querer aqui, vamos lá. Ó, beleza, pegamos aqui. Entra aqui na casa aqui ó, já pega os loot aqui ó. Vou pegar essa borracha aqui, vamos lá. Isso aqui não quero, geladeira aqui ó. Beleza, bora. Ok, vamos lá. Uma dica que eu dou pra vocês galera, é o seguinte. Vocês devem estar se perguntando, pô o cara tá pegando garrafa vazia, tá pegando lixo. Galera, juntem tá? Corda, juntem isso porque vocês vão precisar pra tá... Ah, aqui tem um loot aqui, eu não tinha disso não ó. Ah, não é loot não. É, vocês vão precisar desses itens pra tá fazendo uma armadura, tá? Porque essa armadura, ela é muito boa pra ir na pedreira. Ó, sprite, beleza. Refrigerante, mata a sede e dá sucata. Ó, beleza. Pega tudo ó. Ok, aqui, show. Agora, o que que nós vamos fazer ó. Eu tenho outro loot aqui, pega aqui. Ó, deixa eu ver minha roupa como que tá. Ah, tá bom. Vou pegar essa roupa aqui, deixa eu pegar aqui. Tem espaço. Vou pegar essa roupa quando eu venho farmar aqui na floresta. Ó, beleza ó. Ok. Ó, tem essas lebras aqui, se quiser matar elas. Da cor também. Não vou entrar nessa casa aqui agora. O que que nós vamos fazer aqui ó. Vocês vão tá vindo aqui nesse ônibus aqui. É aqui que tá a mochila. Mas lembrando galera, não é sempre que a mochila vai vir, tá? Vamos ver se a gente vai dar sorte de pegar ela de primeira aqui. Será que vai ter um zumbi aqui ó. Deixa ele vir aqui, aquele aqui ó. De boa, matar ele. Já foi. Ó, lixo. Show. Vamos lá, vamos ver o que que vai vir pra nós aqui. Ó, viu o sapato, ó. Garrafa vazia, semente. Não quero esse sapato. Ó, semente, cola. Só quero a semente. Tem mais lute aqui ó. Não, tá aqui dentro do ônibus. Ó, tá aqui ó. É, não vem a mochila, hein. Deixa eu dar mais uma olhada se tem mais algum lute pra cá. É, não vem a mochila. É como eu falei, tá galera. Tem que tentar. Tem que ir tentando. Aí beleza. Não precisa pegar tudo, tá? Vai resetar. Aí o que que nós vamos fazer aqui ó. Agora tem que dar um tempo pros lute desse ônibus resetar. O que que nós vamos fazer aqui? Enquanto o tempo corre lá pra resetar, vocês vão vir aqui ó, nessa ponte aqui ó. Ó, eu gosto de vir aqui pra pegar garrafa de água vazia. Ó, tá vendo? Garrafa de água vazia, borracha. Ó, tem mais um lute aqui ó. Aqui ó. Ó, semente. Tem outro lute. Ué, cadê o outro? Ah, tá aqui ó. Ó lá ó. Vou comer essa barra de chocolate aqui e vou tomar esse sprite aqui ó. Ó lá ó, tá vendo ó. Encheu, matou a sede e um pouco da fome. Beleza. Pegamos aqui os itens da ponte. Agora nós vamos nessa casa aqui ó. Vai ter um zumbi aqui dentro. Mata ele. De boa. Não, não quero o osso. Vou pegar os lute aqui. Ó, vou pegar só o que me interessa. Como eu falei, tá galera? Eu sempre faço aqui. Aqui vocês tem que ter um pouco de paciência, tá? Pega só o que interessa. O bom de fazer isso aqui, além de estar dando tempo do ônibus resetar, vocês estão pegando os itens que eu falei que vai precisar, tá? Que é a sucata, que é a garrafa de água vazia, couro, lixo. São coisas que vocês vão precisar pra fazer a armadura mais forte pra quando for na pedreira. Mas aí eu vou estar mostrando pra vocês nos próximos vídeos, tá? Ó, aqui já resetou, ó. Tá vendo? Ó, corda, show, resetou. Os javalis vão resetar também. Tá vendo? Olha lá, já resetou. Aqui ó. Aqui eu vou pegar só o couro. Beleza, vamos lá. Resetou tudo, tá vendo? Vamos matar eles aqui, depois eu pego os... Ó. Ó, eu tô com 18 couro. Beleza, vamos ver aqui. Ó, tá vindo outro ponto pra cá. Ó. Beleza. Vamos lá. Ó, tá vendo? Sprite aqui, ó. Essas latinhas que você bebe de refrigerante, galera, vocês... Além de matar sua sede, vai se transformar em sucata, tá? Tem um loot por aqui. A geladeira aqui, ó. Ó, vou comer essa batata aqui. A batata, ela mata a fome, mas dá sede. Mas é de boa. Ó, tem um loot aqui, ó. Tá vendo? Já mudou, ó. Não tinha esse loot aqui, agora já apareceu. Ó, lixo. Beleza. Tem um loot aqui dentro. Vamos ver, aqui, ó. Ó, sucata. Vou tomar aqui... Vou tomar essas duas garrafas de água. Olha lá, encheu minha sede, beleza. Ok, agora vamos voltar. Ó, já... Tá vendo aqui, ó. Já... O porco já reiniciou. Beleza. Aqui não reiniciou. Ok. Aquele loot ali eu deixei mesmo. Vamos ver se essa casa aqui reiniciou. Às vezes, galera, não reinicia, tá? Ó, tá vendo? Essa casa aqui não reiniciou. Mas com certeza o zumbi já tá aqui dentro. A porta fechou. Ó, o zumbi tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, pegar esse pano aqui. Show. Vamos lá no ônibus ver se resetou. Às vezes não reseta. Se não resetar, aí você tem que fazer tudo de novo até resetar. Ó, resetou. O ônibus resetou. Cadê o zumbi? Aqui, ó. Pedagem de pano azul. Vocês lembram que tinha um loot aqui, ó? Esse loot sumiu. Manteve esse aqui. Vamos ver. Ó, semente cola de novo. Vamos ver, tá aqui dentro. Ó, já mudou de posição. Agora é que tá aqui, ó. Ó, cola. Não quero cola, porque tem bastante cola. Ué, tem mais loot, cara. São só esses dois aqui, só? Parece que tem... Parece que tem três, pô. Deixa eu dar uma olhada pra cá. É, só tem dois. Parece que tem três, né? Só tem dois, ó. Beleza. Aí, mesma coisa, galera. Vai lá na ponte. Pega os itens da ponte. Sobe. Vai lá. Mata os javalis. Abre aquelas duas casas. Volta. Abre essa casa que tá aqui do lado. E vem aqui no ônibus. Tá? Não vou fazer de novo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazendo aqui, tá? E assim que a mochila aparecer, eu volto a falar com vocês. Ok? Ok? Tá aí, galera. Aí, ó. Peguei a mochilinha nível 2. Ai, garoto, cara. Tá aí, ó. A prova. Só que acontece, galera. A mochila, tá vendo? Ela tá quase quebrando, mas já é alguma coisa. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou equipar ela. Ó. Ó lá, ó. Ó, moleque. Tá vendo? Já liberou esse espaço aqui de baixo aqui, ó. Tá vendo? Então, galera. Você que tá começando agora e não tem a possibilidade de fazer a mochila nível 2, que não é fácil de fabricar ela. É só fazer exatamente como eu fiz aqui, ó. Tá? Mas pode acontecer de vir de primeira, pode acontecer de demorar mais um pouco. Tá? Aí, quer ver, ó. Eu vou fazer mais uma vez com vocês aqui, ó. Ó. Os itens dessa casa aqui já resetou. E os itens aqui da ponte também resetou. E o legal, ó. Cara, esse jogo é muito incrível, cara. Olha só. A mostra realmente a mochila, ó. A garrafinha de água do lado da mochila. Caraca, muito da hora. E o bom aqui, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Vocês vão pegar a garrafa vazia. Esses panos aqui pra fazer a atadura. O milho pra colocar lá na horta pra fazer milho. Né? A semente pra fazer milho. A... A... Essa aqui, ó. É... A latinha de refrigerante pra matar sede, que vai virar sucata. Então, como eu falei, galera. Sucata. É... Corda. Garrafa de água vazia. É... Essas coisas aqui. Lixo. Vocês tem que guardar pra fazer a roupa. É... A roupa de nível 3, se não me engano. Pra quando for farmar na pedreira, tá? Mas aí eu vou deixar pros próximos vídeos. Beleza? Tá aí, galera? Feito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais seis slots. Um inventário aqui. Desbloqueado, porque eu tô com a mochila nível 2. Tá? Beleza? Espero ter ajudado vocês. Lembrando que é nesse local do mapa aqui, ó. Tá? Mais uma vez lembrando que é esse cruzamento aqui que tem um ônibus escolar. Tem dois ônibus escolar nesse mapa aqui, tá? Mas não é no outro. É nesse daqui que tá nesse cruzamento que eu mostrei pra vocês. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Fique ligado que eu vou trazer mais vídeos, tá? Onde pegar mais itens raros de se encontrar. Beleza? Tamo junto. Espero ter ajudado aí, ó. Vou deixar o link pra baixar o jogo na descrição desse vídeo. Beleza? Tamo junto? É nóis? Qualquer coisa, galera, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo vocês. Valeu? Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço e fui!